E aí clã Sheldão aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de The Last Faith, Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas, hoje a gente pretende fazer o final verdadeiro e para tal, tem toda uma quest que fomos fazer, enfrentar um chefe secreto e aí vamos para o último chefe, hoje é o episódio final dessa série, talvez seja um pouco longo, vamos lá? Lá para o episódio 12, antes de enfrentar um chefe chamado Ladak e antes dessa estátua piscar, os NPCs ainda estão aqui e tal, é um ponto sem volta, então se você enfrentar Ladak não tem como fazer o final verdadeiro a não ser que você fez essa quest antes, o que a gente vai precisar? Vai precisar daquele item que nos permite atravessar as portas brancas e visualizar o fantasma, que é encontrado lá na Inquisição Federal, outro chefe que precisa ser feito é um dragão de gelo que fica aí nas ruínas malditas da Fortaleza de Osseus, esse a gente já fez também, então o que falta? Bom, a primeira coisa é resgatar essa donzela que fica aqui na cidade de Mitregal, bem no começo do jogo é possível salvar essa donzela, mas a gente não resgatou para, sei lá, sei lá porquê Hum, para que lado ela fica mesmo? Para lá Agora com o pulo duplo é muito fácil explorar É muito mais simples fazer absolutamente tudo que precisa ser feito no jogo Isso, gente A gente está no lugar correto Por aqui tem uma janela que a gente vai ouvir a mulher falando assim, ei, ei, me ajude Aí, ó Aí, ó, aí você Me ajude Aí, ó É a Lady Anika, refrescante encontrar homem bonito por essas partes mesmo na escuridão Bom, eu não posso ver essas coisas, então tá, eles vão ter um diálogo Ele vai mandar ela para a mansão, ela é uma dançarina Trocar mais uma ideia com essa dona Para ver se ela está aqui mesmo Aquele lugar esplendoroso para um bairro e tal Para te dar um trem Agora a gente vai Lá para perto do palácio de espelhos No palácio é melhor, mansão Esk A cidade de Erlin A gente precisa falar com um monstro Aqui a gente tem Trinta e um mil Negócios Eu realmente não gosto do nome dessa moeda Tá aí o monstro A gente até já encontrou ele Então a gente fala com ele Aí fala com ela Aí fala com ele Agora a gente conta ela sobre Erlin Feito Agora a gente volta lá e fala como é Na máscara Na máscara Se a gente chegar lá É bom lembrar que esse jogo Teve umas reviews bastante negativas no lançamento Porque tipo os bugs sérios, viu? Colocaram aí os clientes para testar Mas isso já foi resolvido Olha lá Ah, ela te dá essa máscara segundo a pele Beleza Feito Feita a quest Agora Agora que começa Tem que visitar muitos lugares, né? É muita coisa Como é que você vai ficar sabendo de tudo isso? Não é como saber Inicialmente eu até achei que era algo ruim fazer essa quest Então eu evitei fazer ela Mas não Não é não Muito bem Agora para onde? A gente vai lá para a cidade congelada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente já tem em mãos O espelho Espelho Não O item que permite falar com os fantasmas Vamos lá Vamos lá Vamos ver um negócio aqui Se a gente está indo para o lugar certo Ah, está na outra tela Muito bem Estou ignorando os inimigos por completo Isso aqui é uma área que a gente acabou fazendo acidentalmente ao longo da gameplay É uma área secreta Ficando aqui na vila de Teneville É... Essa parede aqui é uma parede que a gente quebra, né? Aqui é uma área de inimigos Aqui é uma área de inimigos Se eu não me engano é outra parede secreta que nos leva a esse espelho A gente vai lá para a mansão Esk A gente até visitou aqui, está vendo? Que o volto está aberto Como a gente tem um item que nos permite falar com fantasmas Dá para ver esse fantasma Antes ele não era possível visualizar E se não tiver O item que a gente pegou com a dançarina Não tem como conversar com ela Ele ignora a gente Metal, gelo, entrelaçados, único Prola e morta Escudo de pedra Ferimento, chão antigo Tá vendo? Agora No chão Depois que fala com ela Começa a sair umas caveirinhas do chão Você tem que ir seguindo as caveirinhas Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal, né? E é isso! É só ir seguindo as caveirinhas Talvez elas vão nos levar em algum lugar Muito especial Aqui antes era uma sala comum Mas agora ela tem essa parte aqui A gente nem tinha acessado ela E tá aí a torre da Hydra A Hydra aparece no trailer do jogo Num lugar completamente diferente É um chefe difícil Não sei se eu vou conseguir Derrotar ele facilmente Tá vendo? Olha o tanto de dano A gente tá com uma arma nível S É um chefe Mala de coisa É um chefe Amor é um chefe Ahaz Que coisa É um chefe Nossa, tomou uma mordida Quase, quase A gente tomou Sempre manter o HP em dia Abaixa um pouquinho O desacerto não acaba Ele não tem fim o desacerto Estão indo super bem Falei cedo demais Como elas estão altas Feito Derrotada Sei lá, a primeira vez que eu joguei Eu achei tão difícil Pesadelo desfeito Vamos ver se vai dar certo Nosso final Nosso final não Tem tipo uma animação Deu certo Saiu o olhinho Olho esquerdo de ESC Se eu não me engano Tá, pega o olho esquerdo Isso que importa Aí abre essa porta aqui no fundo Antes de ser inacessível Tá, agora Vamos Viajar Para um lugar mágico Onde a gente enfrentou Tá vendo A gente enfrentou Aquele dragão de gelo Agora tem essas caveirinhas Aqui também A gente vai segui-las Para encontrar o olho direito De ESC Aí ó Tá a menina aqui Só que agora Não tem nenhum chefe Eu acho que Falharam nessa Poderiam ter colocado Um chefe aqui É ser da hora E é isso aí Acabou Com os dois olhos Em mãos Tudo que tem que fazer É O normal Derrotar tudo que tem que derrotar Explorar tudo que tem que Explorar Fazer as coisas necessárias E ir para Para aquelas Enfrentar aquelas moças A gente está aqui Na maravilha de Ligard Vamos Enfrentar aquelas moças De novo E Logo em seguida Enfrentar o último chefe Esse é o nosso save especial Eu vou pular até o combate Com elas Porque a gente Já fez isso Muito bem derrotadas meninas Abominação destruída Agora algo acontece Você deveria ter continuado longe Erick Abandonado O que não era Seu fardo Sim O conhecimento que você acumulou Foi impossível de resistir É um prêmio iluminado Um prêmio que devo retirar De você agora Tá aí Medeia Voz Cósmica Eu farei sua mente E seu corpo Descansarem pela eternidade Tudo bem Então é a Medeia Voz Cósmica Ela tem uma variedade de ataque Considerável Interessante Tem esse dash dela Que pra mim é terrível Ataque de gelinho Ataque de gelinho Não é tão Traumático O começo é possível Dar bastante dano nela Esse ataque Esse ataque De raio É terrível Terrível Vamos evitar aqui Eu não gosto Eu não gosto Quando ela se protege Com esse gelinho Bastante desagradável Na minha opinião E ela não cala a boca nunca Igual a gente A gente tem que ficar falando O tempo inteiro A gente chegou aí Já na metade Da HP Ela começa a combinar Ataques Tomamos um Um xablau a mais Não adianta dar o dash Se pegar Não mudar nada Na nossa vida Para a gente continuar Para ela se proteger Na segunda fase É o osso Vamos tomar um suco Ela ainda está protegida É muito dano É muito difícil Desfiar Mas tá bom Tamo indo bem Acho que dá para Finalizar ela Para já Ah não Ela vai se proteger Pronto É um pouco complicado Tem que estar Tem que estar com o HP bem alto Tem que estar com a força Bem maximizada Para não sofrer Falça divindade Rejeitado Agora vamos ver o final Mantenha o nosso personagem O nosso personagem está bem mais arrebentado Do que nos outros finais O cosmos O cosmos chama As linhas entre o celestial e o mortal colapsaram e com ela as enganações do divino A última fé Chega ao fim Beleza É só isso Conseguimos derrotar Concluir o The Last Fate No final a gente derrota o The Last A última fé É isso aí pessoal Fizemos a série Aproximadamente completa Faltou aí Um Um pouco Do mapeamento Dos ovos Também Faltou algumas quests Para a gente completar Mas o principal Para fazer os finais A gente fez Vocês gostaram do vídeo? Gostaram da série? Deixe seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos De Metroidvania Regumerações Esse é os 3 em 1 Foi muito recomendado Foi pedido aí pelos amigos no canal É um indie E é um Metroidvania Deixe um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade